Oi, tudo bem? Aqui tem a câmera, tá? Oi, câmera, tudo bem? Oi, tudo bem, povo? Como vocês estão? Obrigada por ter vindo hoje. Bom, eu vou falar rapidinho, tá? Você queria falar uma coisa. Tem que vir para lá e cá. Esse é o cantinho que aparece no vídeo. Então, pessoal, bem-vindos a todas e todos. É um prazer que a gente consiga fazer isso. Vamos começar hoje. Espero que seja a primeira edição de muitas. É uma ideia antiga que tinha no departamento, compartilhar conhecimento entre professores, estudantes, e depois, mais tarde, com pessoas de fora também. E isso só se tornou possível porque entrou no departamento com a pessoa que não tinha nada, né? Que é a professora Marina. E daí teve a ajuda de vários outros professores e professoras que se engajaram nessa história. E é isso aí, né? A ideia não ser muito longa, que a gente tenha palestras curtas e que vocês participem mesmo discutindo e perguntando, tá? E comendo. E contribuindo também. É uma parte importante. Marina. Então, bom, mais ou menos o que o Takla falou. Meu nome é Marina, eu sou nova no departamento há 10 meses, acho que eu estou aqui. Aí eu vim com essa ideia que ele falou, que em seguida ele topou porque é uma coisa que eles já queriam fazer. Um pouco a ideia surgiu, eu sou argentina, vocês já repararam nisso. E lá na Argentina a gente tinha uma coisa que se chamava Charla de Borrachos. Charla de Borrachos, traduzido ao português, significa palestra de bêbados. O porquê de palestra de bêbados é porque a gente tinha vinho e queijos no início e depois tinha palestra. Aí a gente adaptou a versão brasileira com salgadinho chamate, né? E um pouco o objetivo, assim, o objetivo de esse evento é, por um lado, comer, né? Porque, fala a verdade, vocês estão aqui por isso. Mas, por outro lado, um pouco a intenção é que, enquanto a gente está comendo, vocês tenham interação com os professores, conversem, a gente se conheça com os professores, com os alunos, entre vocês, então também é um espaço para a gente interagir. E, por outro lado, um espaço de divulgação das pesquisas dos professores. Por enquanto, do da Infinense, o negócio continua e aumenta. A ideia é chamar de outros departamentos. Então, também, vocês, quando chega a hora de você escolher uma matéria optativa, fazer um TTC, mestrado, é bom vocês terem uma noção do que se faz aqui dentro. Então, eu espero que, com o tempo, isso aqui esteja cada vez mais cheio. Essa lata de contribuição também, espero que esteja cheia hoje, no final do dia. Porque, tudo isso é bancado por todos nós. Inicialmente, foram os professores, mas a ideia é que os participantes também colaborem para essa mesa poder aumentar e não ter que encher de pipoca e poder ter mais aguadinhos. Então, dito isso, vocês estão convidados. A gente vai ficar 10 minutos nessa de comer, beber, à vontade. E, daqui a 10 minutos, o professor Alexandre vai começar com a palestra. Como eu não sabia muito dele, hoje eu perguntei o que falar dele, né? Para apresentar, eu perguntei para ele... Ela não sabe muito, mas ela está dizendo que faz seis meses que nós dividimos a minha sala. Ah, não. Então, só que você não estava... Há seis meses que eu divido a sala dele, só que ele não estava. É verdade. Então, na verdade, isso é um mês e meio que ele está na minha sala. Então, assim, eu sei várias coisas dele, mas eu sou uma acadêmica. Então, não sei se é para eu contar. Aí, quando eu queria perguntar sobre a acadêmica, eu perguntei em que você trabalha. Ele falou em casa, então, daqui a pouco vocês vão ter uma palestra de um professor que trabalha em casa. Bom, dito isso, algo mais? Bom, gente, agradeço muito aqui a professora Marina. De fato, ela... Eu estava dizendo que nós convivemos há seis meses, não. Na verdade, convivemos há um mês e meio. Eu estava fora num estágio... Estágio... Não é que ele chama? Estágio sênior, né? Estágio sênior. E voltei recentemente. Então, eu estava na minha sala, mas só acompanhado da minha carteira. E hoje de manhã, quando ela estava me perguntando como me apresentava, eu disse, bom, as coisas que dizem respeito à área de pesquisa de cada um, essas a gente vê. E no caso aqui, o objeto da apresentação, a gente pode ver aqui, né? E para muitos de vocês, eu acho que aqui todo mundo é do aluno do DAINF, né? Não, tem gente aqui que é de outros programas. Então, essa área de inteligência coletiva, que é a minha área específica de interesse de pesquisa, é uma área que é muito multidisciplinar. A gente tem o filósofo estudando inteligência coletiva, a gente tem gente da computação tentando fazer com que ela aconteça, a partir de uma perspectiva mais prática. A gente tem gente de negócios, de administração, que trabalha com essa temática também. E, em muitos casos, com perspectivas um pouco distintas, né? Um dos outros, e eu vou tentar nessa minha fala, tentar manter de uma forma que possa ser entendido por qualquer um, né? Basicamente, a ideia de inteligência coletiva é que nós estamos tentando somar as nossas inteligências individuais e, de alguma forma, obter sinergia a partir disso, obter algo maior do que seria a simples soma da capacidade intelectual de cada um de nós, né? Esse é o princípio da coisa. E um aspecto interessante, principalmente da pesquisa do Pierre Lévy, que é um desses filósofos que tem discutido inteligência coletiva desde a década de 90, é que a inteligência coletiva, ela tem um aspecto, ou pode ter, a partir dessa perspectiva, um aspecto muito interessante, porque ele diz o seguinte, inteligência coletiva é levar em consideração que cada um dos 8 bilhões, bilhões, eu vou chamar de terráqueos aqui, de seres humanos que habitam a Terra, tem algum conhecimento, sabe algo que o resto do mundo não sabe. Então, um dos desafios que nós temos hoje, inclusive na computação, é dar voz a cada um desses 8 bilhões e, principalmente, conseguir identificar quando, em que momento, justamente aquela pessoa tem algo a dizer que todos os demais possam ouvir. É um grande desafio, porque nós, a maior parte da humanidade esteve sujeita à comunicação unidirecional durante a maior parte das pessoas que estão vivas hoje, fora essa última geração que não sei mais se é isso, não sei qual é o nome, quer dizer, quem já nasceu conectado na internet, todos os outros viveram, durante um bom tempo das suas vidas, com uma comunicação que vinha de meios de comunicação centralizados, que acabavam interferindo, ou que acabavam impondo a sua verdade, e agora nós temos cada um microfone na frente de nós, e todo mundo pode falar. O que nós temos para o nosso desafio agora é voltar a ouvir mais o que a gente fala, talvez. Não é só um desafio para a informática, é um desafio para nós, como sociedade, entendermos em que momentos a gente tem algo a dizer e em que momentos que a gente devia estar ouvindo. Aquele velho ditado que a gente tem dois ouvidos e uma boca, para poder ouvir mais o que fala, na realidade, talvez, devia ser assim. Nós deveríamos ter oito bilhões de ouvidos e uma boca. Muita gente precisa ser ouvida. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que saber em que momentos faz sentido a gente falar. E, do ponto de vista até tecnológico, eu não vou falar tanto de tecnologia hoje, até porque nós estamos longe de conseguir resolver essa questão a partir da perspectiva tecnológica, mas nós temos que encontrar mecanismos que tornem, ou que amplifiquem a voz de quem precisa ser ouvido a cada momento. E eu não estou falando aqui nem tanto de... não estou falando de dar voz a minorias ou maiorias, o que quer que seja. Estou simplesmente dizendo que se cada um de nós tem algo que a gente sabe e o resto do mundo não sabe, a gente tem que ser capaz de, em algum momento, capturar isso aí. Mas, como eu disse, tem muitas vertentes para o estudo de inteligência coletiva, e talvez tenha recebido muito destaque nos últimos anos, seja justamente a que a gente chama de sabedoria das massas. Wisdom of the Crowds, inclusive um best-seller aí do início desse século, que tinha justamente esse título, e que fez com que essa temática ficasse muito... ou fosse muito discutida. A sabedoria das multidões se baseia em cima de um princípio que nós todos já conhecíamos da própria estatística. Se nós tirarmos os extremos, que em geral apresentam ruídos para um lado ou para o outro, aquelas opiniões centrais tendem a ser mais precisas do que opiniões individuais. Existe muito debate sobre isso, eu fiz aqui uma... eu tinha feito uma tentativa aqui de apresentar para vocês, eu ia fazer aqui uma brincadeirinha com o aplicativo na internet, que eu ia colocar algumas perguntas para vocês, aí a gente ia responder aqui, e depois ele ia tentar testar e verificar o quanto a sabedoria das multidões funciona, mas eu acabei tendo um problema técnico aqui na hora de montar essa fiozarada aqui toda, e a minha brincadeira ficou no micro que eu não conseguiria mostrar para vocês agora. Mas basicamente, a ideia... eu testei com a minha turma no segundo período do BSI hoje, detalhe que eu queria fazer a tecnologia funcionar, não tinha que montar todo esse circo aqui, e a gente chegou assim, por exemplo, eu perguntei para eles em que ano os Beatles gravaram Sgt. Peppers? Quem sabe? 1978. Quase. Quase. Mas aqui, quando eu pergunto quem sabe, dentro desse tipo de ambiente aqui, só fala quem tem conhecimento de causa, ela está muito perto. Quando eu perguntei para os meus alunos, lá do BSI, segundo período, quando eu perguntei para os meus alunos, segundo período, eles Beatles, só faltou, eu disse, desculpe-me, eu não sei o que é o professor. Quando eu perguntei para os meus alunos, segundo período, eles Beatles, quem são esses caras aí mesmo? Mas o fato é que na hora... Na hora, e teve gente que falou, 89, teve gente que falou, 1950, eu falei, espera aí, né? A gente é meio anotado. Quando a gente fez, né? Quando a gente separou, nós fomos lá pela mediana, 1967. A minha, até aí, uma outra pergunta, eu perguntei para eles, qual que é a minha altura? Eu já falei, ó, quase aqui, mestre, se a gente coloque lá, né? Não sei porque eles erraram, mas erraram para baixo um pouco, até, normalmente, eu até imaginei que eu ia errar para cima, né? Eu tenho 1,92, deu 1,89, tá? 1,89. Está perto o suficiente, né? Considerando que teve gente que falou, 1,73, eu, 8. Sempre tem alguém, e talvez até esses sejam os problemas que a gente... Com o qual a gente se depara quando a gente hoje usa mídias sociais para discutir isso aí, porque, às vezes, tem aquilo que parece completamente absurdo para mim, alguém dizer que eu tenho 1,73, né? Bom, essa pessoa estava falando sinceramente, né? E, de novo, cabe a nós agora ver como é que nós lidamos com esse erro que existe na avaliação de qualquer um e de todos nós, em qualquer avaliação que a gente faça, né? O meu oi lá não foi muito politicamente correto, né? Mas a inteligência coletiva não é baseada só em politicamente correto, nem deveria ser. Eu acho que, agora, com uma perspectiva pessoal, o politicamente correto esconde muitas opiniões que devem ser levadas em conta, no mínimo, para a gente saber, opa, esse cara pensa desse jeito, é bom saber, tem que tomar cuidado com isso, né? E a gente acaba, em alguns casos, colocando mordaças que impedem que uma realidade que poderia ser conhecida e, se fosse conhecida, podia ser melhor tratada, deixa de ser conhecida. Bom, então nós não vamos aqui, vamos ver se eu consigo passar aqui adiante com isso aqui, nós não vamos fazer a brincadeirinha lá que eu ia fazer com eles. Vamos direto para esse slide aqui. Cada um de nós sabe algo que o resto do mundo não sabe. Qual que é a solução para esse problema? Quando a gente pergunta dessa forma aqui, fica todo mundo quieto, né? A vantagem, quando você faz isso eletronicamente, é que o pessoal começa a dar a resposta rapidinho. O anonimato, se poder se esconder atrás do anonimato, causa uma série de aberrações, mas, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas arrisquem mais. Vamos lá, gente. A solução parece óbvia, né? A solução é óbvia. O azul. O azul. Bom, depende, né? Eu não disse qual era o problema, né? Sem a gente saber qual é o problema, é difícil saber qual é a solução. Azul, sem dúvida nenhuma, é a única que encaixa lá. E olha, nós gastamos algum tempo ali pensando hoje em tarde, vendo se alguma das outras encaixaria também. Mas, um dos problemas quando a gente tenta trabalhar coletivamente é que, às vezes, a gente quer... A gente se antecipa aí, não sabe nem qual é o problema. Na informática, a gente está cheio de situações em que a gente tem empresas vendendo soluções antes de perguntar qual é o problema da gente, né? E nós, na internet, nas redes sociais, muitas vezes também estamos expressando as nossas opiniões sem tentar entender qual é o problema, não a partir da nossa perspectiva, que é óbvia para a gente, né? Mas de todos aqueles outros que também estão envolvidos. De qualquer forma, o simples fato de você ter um monte de pessoas sentadas já pode demonstrar outras perspectivas. Podia estar querendo discutir aqui, sei lá, qual é a cor que combina mais ou que mais contrasta com aquele azul que já está ali na mesa por qualquer motivo, né? Eu percebo que, muitas vezes, uma das dificuldades de a gente chegar na inteligência coletiva é que a gente tem que, num primeiro momento, já estar disposto a perceber que outros vão estar olhando para aquele problema a partir de perspectivas diferentes. Nós vivemos num tempo muito interessante, né? Nós temos aí qualquer pergunta e depois de formular boas perguntas, a gente sempre tem alguém para nos dar uma boa resposta, né? Óbvio que vocês devem estar todos imaginando que eu vou falar aqui do Google, né? Não sei se alguém pensou quando escrevendo o grande oráculo tem resposta para a maioria das perguntas, né? Se não para todas, alguém não pensou no Google, né? Vocês acham que eu pensei no Google? Claro que eu pensei no Google, né? E vou relatar aqui um problema que eu tive, né? Para mostrar como nós, que vivemos nesse início do século XXI, pensamos diferente de gerações anteriores. Mesmo esses que migraram para essa possibilidade de conectividade eletrônica que nós temos hoje, né? Eu estava dando uma aula, eu tentei um mestrado na França lá, que eu dou aula todo ano, e no último dia os alunos me trouxeram uma garrafa de vinho. Nacional, no caso deles lá, né? Eles disseram, você leva para tomar com a sua esposa quando voltar para o Brasil, né? Minha esposa não toma nada de álcool, né? Daí eu falei, vai ser um desperdício eu fazer esse esforço de levar até lá, né? Vou tomar aqui no hotel mesmo hoje à noite, né? Cheguei no hotel, e agora só no dia seguinte de manhã, vou dormir bem hoje, vou tomar essa garrafinha de vinho nacional aqui, né? Só que eu tinha um problema, né? Eu não tinha um saca-rolho, e eu não falo francês. Pelo menos eu não falo francês o suficiente para pedir um saca-rolho sem fazer muita mime. Mas como cidadão do século XXI, né? Eu falei, o grande oráculo vai ter uma solução para isso. E é claro que tinha, né? Me apareceu alguma coisa... Alguém mais já tinha tido o meu problema, não fui eu que fiz esse desenho, só que eu copiei na internet. Mas o problema é real. Eu tive esse problema, fui consultar e acabei encontrando esse tipo de... Do ponto de vista do engenharia, me pareceu uma solução bastante criativa, o que mostra que a gente consegue resolver problemas de mais diversas formas, né? Não, o problema é que eu também não tinha uma bomba de bicicleta. Eu não tenho uma bomba de bicicleta no bolso, né? Hoje você descobriu que eu tenho uma gaita no bolso, mas... Você não falou da gaita? Eu tenho uma gaita no bolso, mas eu não tenho uma bomba de bicicleta, mas eu sempre tenho uma bomba de bicicleta por perto. É bom saber que isso aqui é uma... Pode ser uma forma de... Na verdade, aqui é uma bomba de bola, né? Mas enfim, não resolveu o meu problema. Mas o Google me deu uma segunda solução, bastante interessante, né? Que também careceu do meu problema. Eu não tinha um martelo, nem parafuso. Tive que seguir na minha pesquisa. A terceira eu até tinha, né? Eu tinha a ferramenta sugerida, mas essa aí eu falei, não. Esse cara... Esse não é aquele um, oito bilhões de avos que tem razão nesse momento. Isso aí não vai funcionar. Nem sequer fui olhar quais eram os cabins que eu tinha no armário para ver se algum deles ia funcionar. E daí, eu me deparei... Tudo isso na primeira página do Google, tá? Hoje esse site tem isso aqui, talvez esteja na frente dos outros, mas na época ainda não tinha isso aqui, mas tudo na primeira página. E aí eu cheguei nessa solução. Sapato, você pega o vinho, põe dentro, tem que tirar aquela... Tira primeiro o plásticozinho, né? Para liberar a agulha. Bate na parede. É oito horas da noite ainda, esse horário de ser visado. Dá um batido na parede e a agulha, miraculosamente, salta para fora. Salta não, mas sai o suficiente para você... Não, sai o suficiente para você poder tirar o resto. Funcionou, né? Então, o grande oráculo, na primeira página, resolveu o meu problema. Com conhecimento e com certeza veio de alguém que muito provavelmente eu não daria muito crédito, né? Em outras circunstâncias. Ia dizer, esse aí não deve ter nada para me ensinar. Oi? A gente, por exemplo, colocava no Google, eu também coloquei um cara... Sabe qual é o problema, Mário? Mário, é que você agora é da área de comunicação. O resto do mundo não se comunica mais. Se eu puder resolver sozinho... Se eu puder resolver sozinho, eu não vou... Mas tudo isso aí, ó, não é muito diferente do que Newton já fazia lá atrás. Os nossos gigantes da ciência também não são todos tão gigantescos, né? Eles estão lá, cada um colocando um tijolinho no muro da ciência. Mas a gente, quando olha para esses tijolinhos que já foram colocados, a gente passa a ter ideias que nos fazem enxergar daqui mais longe. Newton enxergou muito mais longe, então ele... Nós temos que dar o crédito que, além de tudo, ele era humilde, né? A maior parte dos gigantes são anõezinhos, como nós, né? Pode ser um anãozinho de 1,92m, mas... Cientificamente, mas nós trabalhando juntos, nós conseguimos essa inteligência coletiva. Já tenho que alertar aqui que, depois desse exemplo alcoólico aqui... Aliás, esse evento aqui era para se chamar na Argentina, ele se chamava Charla de Borrachos, né? Conversa de bêbados, né? Como nós estamos no Brasil, e aqui vocês sabem que alcoólico combina com a universidade, esses exemplos têm que ser vinhados. Mas o alcoólico de bêbados argentino, né? Que combina universidade com bebida, é isso? Eu já disse para ela que depois de um mês e meio, apesar de ela ser argentina, eu até gosto dela. Deve ter alguma... Eu não descobri qual é... quantos argentinos são no mundo? No mundo? É, quantos argentinos existem? Não sei. Inteligência coletiva. Nós somos 300 brasileiros, nós somos 200 e alguma coisa, milhões. Vocês devem ser uns 70, 80? Não sei. Um pouco mais, um 100. 100 milhões? Mas nós vamos para mim agora. Eu já descobri que tem pelo menos uma Argentina gente boa, né? Deve ter mais algum aqui na sala, nós não vamos comprar briga com ninguém hoje. Ainda mais que isso aqui depois vai ficar gravado. Mas só para dizer para vocês, então, assim, Vamos com calma com o próximo slide. Vocês vão começar a achar que, depois da história lá do vinho, que eu só consigo pensar em... Mas esse foi um outro problema que eu tive que resolver. Eu até nem sou um cara de vinho, eu faço cerveja artesanal, né? E os meus amigos coletam garrafas e vão trazendo para mim. Minha esposa diz que eu sou o carrinheiro, né? Que o meu carro está sempre fazendo... E de vez em quando aparece essa aqui, é uma garrafa que eu fotografei, que algum amigo me deu. E se ele está pensando que eu vou reutilizar uma garrafa com uma rolha dentro, devia estar, né? Ou era um desafio, né? Ou era sacanagem mesmo, né? Eu encarei pelo lado do desafio e falei, nada que o grande oráculo não possa me ajudar. Também, na primeira página, já estava lá a resposta. Alguém já deve conhecer a resposta para isso aqui, né? Como é que resolve esse problema? Qual é o problema? Eu tenho que tirar essa rolha daí dentro, sem quebrar a garrafa, porque eu quero justamente usar a garrafa, né? Um fio, talvez, para o que eu fiz. Um fio, daí eu dou um nó lá, dou um nó e dou um fio. O espiator, quem sabe ser o cabide lá? O cabide lá? Quebra a rolha por dentro. Queima a rolha até virar cinza, e quando uma... Uma sarícola por dentro, a gente não queima a rolha até. Vocês vejam, até dentro dessa sala, aqui a gente encontra uma série de ideias criativas, mas aquela que vocês vão encontrar na primeira página do Google, é melhor do que todas essas, tá? Então vale a pena depois vocês... De novo, alguém que talvez, se eu encontrasse na rua, se eu conversasse por cinco minutos, se eu não desse muito valor para essa pessoa, como nós, de uma forma geral, nós tendemos a... não dá muito valor para aqueles que ou pensam diferente da gente, ou pensam muito igual, sei lá, né? Mas esse cara resolveu um problemaço, porque depois disso aqui, eu ainda recebi muitas garrafas com rolha dentro, e agora, em 30 segundos, eu resolvo o problema. Não vou contar para vocês como é que resolveu. Não sei se vocês têm isso. Afinal de contas, a gente... A ideia aqui, o que a Marina falou, é que a gente tem que gastar mais tempo comendo e conversando, do que uma palestra, né? Na próxima palestra, a resposta... Vocês precisam da resposta para aquilo lá? Gente, que biza... É, eu não sei se eu vou conseguir... Mas vocês procuram no YouTube, o cara mostra tudo. Aliás, um não. O pior é que depois que alguém faz, depois um monte de gente copia para ganhar visualizações lá no YouTube e ganhar uns dólares lá, né? Com certeza, o cara que eu ia dar crédito nem é o cara que eu devia dar crédito. Bom, basicamente, o que você faz ali, bem rapidinho, você pega uma sacola dessa do supermercado, enrola, tipo, um charutinho, põe lá para dentro, vira a garrafa e ponta a cabeça, a rolha cai do lado, assim. Aí você pega a parte mais... O bom, quando você tem que ir com a garrafa lá para cima, você tem que abrir a boca e soltar, fazer, tipo, uma bexiga dentro, e daí você puxa. Ele sai. Sai. Ficou? Garanto. Já fiz várias vezes. Na próxima, quando... Cadê o Tiago? Tiago já foi embora? Nosso palestrante da semana que vem? Cadê? Ah, está ali não, está ali. Tiago, antes da sua apresentação, na semana que vem eu faço uma... O meu único problema é que eu não sei se eu vou encontrar... Eu não sei se eu vou encontrar no Google, como é que faz para colocar a rolha para dentro. Para mim, é isso que é a rolha. Mais impressionante, né? Como que o cara consegue fazer isso? Mas, enfim, se eu conseguir, ou se eu tivesse achado uma garrafa lá em casa... Eu sou mestra. Tominha. De hoje até semana que vem, você toma um vinho e traz a garrafa. Você fica encarregada a garrafa e eu... É, a gente paguinha para o vinho. Vamos lá. Então, o que nós precisamos para que a inteligência coletiva funcione? Opiniões diferentes, diversas. Não é... Em diversas aqui no sentido, é opiniões vindas de perspectivas distintas. De gente que pensa diferente simplesmente que foi exposto a... Viveu num mundo diferente. Viveu o que a gente normalmente chama do mesmo mundo, mas viveu numa situação tão diferente que a pessoa percebe um mundo diferente em você. Mas, ao longo do tempo que nós temos que ter as opiniões diversas, nós temos que valorizar essa diversidade de opiniões. Tem uma série de pesquisas, tem um... É bem interessante. Na MIT, eles têm um grupo... E aí eu já falei... Filósofos estudando isso aqui, engenheiros em ciências da computação, psicólogos. Inteligência coletiva se baseia em grupos e é preciso gerar essa diversidade. Então, a ideia deles é... Dentro de uma empresa, você quer ter um grupo que vai ser mais produtivo, se pelo menos nós estamos falando de fases criativas, fases de desenvolvimento, ainda de concepção, de desenvolvimento, eu quero um grupo diverso. Bem interessante lá o que eles encontraram como sendo os aspectos que tornam esse grupo diverso e mais produtivo. A primeira coisa que eles descobriram é que tem que ter mulher no grupo. Talvez por esse motivo as mulheres conversam, a gente vai procurar na internet, então isso é assim. Mas a mulher tem um outro... Tem um aspecto... Tem que ter mulher por uma questão... E provavelmente está correlacionado com a questão de que melhora a comunicação e principalmente se ouve mais. Aparentemente, a nossa cultura dominante de milênios, desde o tempo que a gente tinha que caçar com o TACAP, fez com que o homem falasse menos. Não sei se falasse menos e agisse mais, talvez até falasse menos e agisse menos, mas enfim, de qualquer forma, falasse menos ou falasse menos, dialogasse menos, falasse mais. Aparentemente é mais fácil para o homem falar, é mais difícil ouvir. Mas enfim, quem quiser procurar lá a pesquisa do Gematim, posso mandar depois lá, é interessante essa qualização. garanta que tem mulher no grupo, o grupo já vai funcionar melhor. Diferentemente do que alguns possam pensar aqui. Decentralização de entradas, entradas, informação para municiar. E aqui está o risco, e talvez quando o Tiago for falar na semana que vem da estupidez coletiva, que a gente, daqui a duas semanas, uma das coisas que vai aparecer é justamente isso, a gente começa a formar os nossos feudos de gente que pensa igual a gente. Acho que ninguém aqui pensaria em assassinar alguém que pensa diferente, mas no Facebook, na internet, ele faz isso o tempo todo. Você é mais, esse cara aqui, se eu não vou matar ele, pelo menos vou botar uma mordaça e vou deixar de castigo aqui por uns... Era meu melhor amigo, mas agora eu vou ficar de castigo uns três meses e falo uma coisa que eu não concordo. Dessa forma, a gente vai ficando cada vez menos exposto. as ideias diferentes daquelas que a gente fez. Então isso aqui é muito importante e pensamento independente, encorajar a discordância e não a conformidade. Quando você tem já início conformidade, você já começou com um processo que vai levar, vai ser muito menos criativo. e como resultados, se a gente conseguir estabelecer um ambiente em que prevalece a inteligência coletiva, a gente começa a ter uma situação em que ele descobre e compartilha muito mais ideias do que fazia antes. A gente consegue melhorar aumentar a efetividade das previsões sobre o futuro independentemente de qual seja o tópico que está se discutindo. E aumentam-se as habilidades e a nossa capacidade de distribuir trabalho. Se a gente pensar, hoje, o nosso mundo se baseia em inteligência coletiva. eu falei aqui do Google e o próprio Google é um exemplo, talvez o exemplo mais claro da inteligência coletiva em ação a partir do seu algoritmo original que se baseava unicamente nos links de um site para o outro, links que eram colocados lá por humanos. Então, nós, no fim das contas, fomos dizendo, ensinando aquela plataforma esse link esse site é mais importante que o meu porque eu estou fazendo referência a ele e ele não faz referência a mim. Nós temos diversas formas como a inteligência coletiva se expressa hoje nas tecnologias de informação e comunicação em alguns casos para melhorar e para empoderar o cidadão que eu acho que é o que nos faz muito otimistas. A gente consegue compartilhando, a gente consegue sinergia não só de ideias melhores, de melhores perguntas e, portanto, melhores respostas, mas a gente consegue também dividir o que precisa ser feito. Carga de trabalho entre pessoas que pensam parecido e que estão dispostas a fazer coisas em conjunto. Nós temos um potencial enorme hoje de substituir governos, mas de não depender de governos para fazer muitas das coisas que no passado a gente considerava que eram serviços que precisavam ser prestados por governos. nós podemos hoje dentro das nossas comunidades, utilizando a lógica da inteligência coletiva e utilizando os aplicativos que permitam que cada um faça um pedacinho mas de uma forma coordenada, a gente consegue resolver problemas que antes, que governos nunca conseguiram resolver. Exemplos disso são comunidades que se organizam, por exemplo, para limpar um terreno baldio que incomoda a vizinhança inteira. ninguém vai lá fazer isso sozinho mas de repente se você conseguir organizar e a tecnologia pode ser uma forma de fazer, organizar um grupo para que cada um faça um pouquinho daquilo, a gente não só consegue resolver o problema como a gente se sente mais cidadão porque a gente está de fato contribuindo para uma cidade melhor. Então as cidades inteligentes do futuro de fato vão depender muito mais da nossa capacidade de trabalhar com inteligência coletiva do que colocar equipamento da IBM lá dentro por mais que a IBM tenha cunhado o termo cidade inteligente por razões óbvias tentando vender o seu equipamento e o seu software. Podemos usar isso aí mas desde que de fato isso aí seja feito para que a gente construa cidades em que os cidadãos sejam empoderados. O outro lado da moeda é que a gente pode dependendo de como forem coordenados os nossos esforços a gente pode estar coordenando esforços para que apenas um pequeno grupo se beneficie. A inteligência coletiva pode ser usada podemos ser transformados em formiguinhas para cada um fazer uma tarefa e só alguém ganhar. Existe algum debate por exemplo se isso é o que acontece ou vai acontecer no futuro com empresas como o Uber que são um fenômeno de inteligência coletiva nós todos usuários e fornecedores de serviços cooperando fornecendo informação que permite que aquilo funcione uma empresa obviamente capturando uma parte razoável do benefício mas gerando algo que era impossível no passado e que agora depende de legislação para ver até que grau esse tipo de serviço deve funcionar completamente ou com a legislação que nós temos até hoje. Eu entrevisto todo motorista de Uber quando eu pego o carro porque eu quero saber o que motiva ele a estar fazendo aquilo e eu já recebi respostas que me fizeram sentir isso aqui estamos indo em uma direção de degradação de trabalho mas também já recebi respostas muito interessantes de um cara que tinha sido um gerente de banco foi demitido e ele disse o Uber para mim é a possibilidade de eu chegar em uma entrevista de emprego sem me sentir desempregado. Então percebem que existe esse outro lado também isso é empoderamento. Para que lado nós vamos com o que a tecnologia tem nos permitido hoje vai depender muito de como nós vamos discutir e resolver e definir quais são as nossas perguntas mais importantes para o futuro e as respostas para perguntas geradas coletivamente seguramente vão ser melhores do que as que nós tínhamos num passado em que inteligências individuais sempre se impunham as vontades e os interesses das maiores. Bom eu sei que isso aqui é extremamente aberto e genérico a gente tem um grupo de pesquisa que envolve em sistema de informação e organizações que envolve professores do departamento de informática mas também gente lá da da administração então nós temos tentado estudar esse fenômeno a partir de diversas perspectivas desde crowdsourcing o que quer que seja em alguns casos com mais modelamento matemático para atender as necessidades de alunos da computação aplicada em outros casos com uma perspectiva até mais sociológica ou simplesmente da administração quando é o pessoal lá da administração e é uma área que eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda porque a tecnologia correu mais rápido do que a capacidade da nossa sociedade de compreender o verdadeiro potencial disso aí e o quanto a gente consegue manter isso nas nossas mãos como sociedade é isso aí obrigado gente, alguém tem alguma pergunta? sou o Alexandre enquanto pesam boi enquanto pesam boi era uma das perguntas que eu ia fazer para vocês eu não falei aqui porque na verdade porque eu não comecei por aí esse era o começo planejado na aula deles lá eu comecei certinho obrigado por que quanto pesam boi? porque na realidade teve um cidadão lá em 1907 o tal de Gauton que era um lord inglês que detestava esse negócio de democracia ele dizia que democracia era a pior forma de se resolver o problema da sociedade porque a sociedade em geral era ignorante a maior parte das pessoas eram ignorantes não sabiam do que estavam tratando e portanto o voto dessas pessoas seria um voto desperdiçado e que talvez levasse a sociedade num caminho equivocado para tentar provar isso ele foi numa feira de agropecuária em que eles estavam sorteando um prêmio lá para quem acertasse o peso de um boi no caso deles era o peso de um boi depois de fatiado depois de virar já era assim o boi corta as partes de lá para comer o boi pronto para comer para tornar um pouquinho mais difícil estimar o peso do bicho e ele imaginava que ia dar as melhores respostas iam ser os fazendeiros que pesavam cada um dos seus bois para vender então depois desconta lá a cabeça desconta lá tira lá a parte banha sei lá cor o que quer que seja pé ou os açougueiros na verdade ele não teve acesso a essa informação de quem eram as pessoas que estavam participando desse sorteio mas foram setecentas e tantas pessoas e aí ele tirou a média das respostas desculpe a média não ele pegou a mediana das respostas de todos eles e a mediana deu agora não vou acertar exatamente o valor mas vamos dizer que fosse 543 quilos e o peso daquele boi depois de pesado já as partes deu 542 ninguém daquelas setecentas e tantas pessoas acertou melhor do que a mediana e aí ele teve que rever ele reviu todo o seu posicionamento com relação à democracia porque sendo estatístico a conclusão dele foi a seguinte todo mundo tem algum conhecimento todo mundo tem alguma informação e todo mundo tem algum erro quando vai fazer a estatística ele põe mais aquele ezinho que é o erro e ele disse se a tua população não for se a sua amostra não for enviesada vai ter gente que vai ter erro para um lado e vai ter gente que vai ter erro para o outro lado se eu garantir que a gente mantenha a informação de todo mundo e eu tenho os erros jogados fora eu acabo tendo um resultado preciso como disse existe muito debate sobre essa wisdom of the crowds ou a sabedoria das multidões mas basicamente a ideia é a ideia fundamental ali era que os erros se anulam porque eles vão estar randomicamente distribuídos então o peso daquele boi deles lá foi nessas condições já a parte comestível dele 542 quilos eu quando fui procurar para o grande oráculo porque eu sabia que alguém ia vir com essa perguntinha esperta eu coloquei lá qual o peso de um boi e ele me deu 1100 quilos mas de novo gente depende de que boi tem bois e bois em segundo um boi 500 quilos é pesado é lógico depende da raça do boi isso foi ali eu entrei no google hoje de tarde e perguntei qual o peso de um boi ele deu 1100 quilos alguma pergunta mais inteligente que a pergunta eu vou ouvir agora para você não ia deixar de graça aqui um metro 60 consegue tirar seu você vai ser o tiro marcial é meu celular olha aqui marcial com toda essa turma atrás tem que sair na forma tem que sair na alça assim vai vem república